Fala aí galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal LeoGames e tudo bem E hoje galera eu vou localizar meu jornal PKXD aqui Então tá aqui as imagens que eu bati, vamos ver a primeira imagem Sabe que vocês estão vendo aqui um monte de imagens A primeira imagem foi essa gente Essa daqui ó, que vocês estão vendo aqui ó A loja premium Um negócio aqui ó, uma lápide de... uma lápide E tá aqui gente, abóbora, abóborinha dourada Então gente, tá ali E o robô, a cara do pet shop A cara do pet shop, nem tinha visto isso E o robôzão à noite ali Celular na frente A lápide Então, vamos ver a segunda imagem A segunda imagem foi essa daqui que eu bati A torre gente, a torre E vocês estão vendo meu personagem ó Então, olha Vocês estão vendo que eu tô com duas gemas de economia E 150 Porque eu ainda tava mobiliando minha casa pra festinha de Halloween do PKXD Então gente, do lado eu tô vendo uma casinha foguete Tem uma menina ali Um negócio ali, uma abóbora Gosta, outra abóbora ali E também gente, água ácida Então Então gente, vamos ver a próxima imagem Eu quero... eu vou botar como vai ser o Léo Deixa eu botar como vai ser o Léo Não, eu tô mostrando pra galera as imagens que eu botei aqui Que eu vou botar aqui Pronto gente Aqui ó Aqui é a foto da torre ó Que vocês estão vendo aqui um caldeirão Que tinha uma caixa lá dentro E aí gente, aqui tinha abóboras E a dança que eu mais gostei, né Cadê a dança? Aqui ó Que ela foi? Aquela só é o MTI Então gente, vamos ver essa imagem aqui Que foi quando eu ganhei uma caixa E também essa daqui ó Onde tu bateu aquela dali? Foi por causa dos robôzinhos ali que estavam Ali dali, Léo Super Essa daqui onde tu bateu Foi em cima do robôzão Aqui Então Gente Olha o negócio Olha isso Clarinha Olha isso Oh my god Isso daqui é assustador, viu? É assustador, doido Então gente Esse foi o vídeo mostrando todas as imagens E eu quero que você fique de cara aberta E fique com Deus Fique com Deus Até a próxima E foi, viu? Foi 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 Foi